Música 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 Hey grins, drop it to love Muitos paus E eu lembro de todas que eu fiz E eu tô muito sós Dominando tudo come again Agora tá parecendo o que? Tá parecendo batalha de quebradinha Batalha de quebradinha Mais ou menos isso aqui né galera Quando começou em Tiaguinho não era assim? Tinha exatamente essa quantidade de pessoas na roda de rima hein Então vamos botar a pressão no caldeirão É a grande final da BDA 238 Krauk versus PAP Quem começa? O PAP começa PAP começa Gerão aqui ó E quem quer batalha bom Grita sangue Sangue Agora sim carai Aumenta o beat, aumenta o beat Eeeh Eeeh Ok, ok, vai Faz a post Olha o flash Mas ficar no trap Mas ficar no trap Faz a post Olha o flash Mas ficar no trap Mas ficar no trap Mano agora eu dou rimando no trap Essa que é a fita que sabe moleque Eu encaixo aqui a final track Essa verdade meu mano rimando contigo você pede break Eu não sou o cara que vai vir falar do seu corre nesse momento Porque eu sei que pra chegar aqui tem que ter muito merecimento Eu sou o tipo de MC que gosta de rima com rima E você é o tipo de MC que joga isso que já vem pra cima Ei, essa que é a verdade mano Eu falo aqui nesse receio Como eu tava falando o seu fala Você é bonito, você fala eu sou feio Não, 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 não Cala a boca seu mulher Com esse cabelinho do modo limitando o flow do der Cala a boca arrombado Aqui cê tá zoado Eu te mostro que eu te corto e você fica navalhado Cê não fala do meu corre, parabéns é o mínimo Agora eu te mostro como cê tá em decline Ou faço flow que cê não tem e eu sou exime Ou cê só não fala porque tem cara que também vem de condomínio Deixa eu dar uma risada pra você ficar no sem graça e não ficar chorando até amanhã Eu não vim de condomínio, mano, aqui eu vou te dizer vou além Não tem como você copiar flow já que flow cê não tem É, eu não tenho, imagina se eu tivesse Porque eu loto várias casas mano e nem tem estresse Já você, cadê seu som? Você vim falar do meu, falou que não ia falar do meu, corre falou Então aqui cê fudeu Você lota várias casas, minha rima em brasa não é a moeda brasileira Cê lota várias casas, eu loto várias almas com a minha rima que é verdadeira Ai ô krauk, você tá rimando esse que é o momento Você acha que dinheiro na sua vida vai ser o seu único pagamento? Mas quem falou de dinheiro, quem falou de dinheiro aqui foi você Até porque tem várias almas num show que eu colo lá pra fazer Cê que não entende, tá ligado? Olha só, então se apruma E quanto cê pensa assim, casa não lota nenhuma Eu penso do jeito que eu quiser, não é o momento de eu lotar a casa É o momento de eu rima na aldeia, fazer meu corre e sair da minha casa Essa aqui é a verdade ô krauk, independente eu vou pra cima Na verdade você fala de abrir casa, só que cê abriu um corte na minha Só que aqui que cê moscou e nessa eu te superei Meu momento é todo dia, até essa casa que eu lotei Tá ligado então repara, é isso e eu sou mito E eles são tão ingrato que ainda nem deram o grito Os cara não gritou, cês viram né? Pensei que ia ser mó fatality da porra Os cara... Olha os cara, os cara tudo... Eu tava pronto, né? Eu tô jogando Caralho Aí foi foda aí, tio Expectativa e realidade Caralho Mas ô, sabe qual que foi a parada? É que tá todo mundo apreensivo ladrão Ninguém tá aqui tipo pra gritar não, tá tudo aqui Tá porra, tá porra Essa foi foda, não foi essa? Caralho cuzão Eita danado Tá tipo assim, toma lá da cá, o bagulho tá como? Na minha cabeça o bagulho todo mundo ia vir no mó fatality Os cara assim, ó Aê galera, tá rolando a mutação POP Atacou Krauk Respondeu E você de casa participa Vem com nós Eu vou pegar aqui, vamos ver aqui Deixa eu pegar o celular aqui Aê, vamos lá Eu tô olhando aqui os comentários, véi Tá bom galera se xingando aqui, véi Eu não vou ficar lendo comentário não, véi Batalha de comentário Tudo normal por enquanto Aê, zero, Krauk Terminou Começa Então na moral, é o seguinte ó Ei Ei Pra não ter choro Pra não ter conversa É só rimar na hora Só rimar na hora Yee, ahn Yee, ahn Yee, ahn Yee, ahn Yee, ahn Yee, ahn Só rimar na hora Yee, yee Só rimar na hora Tipo assim ó Esquece o corre, o passado, meu som, meu flow, meu show Agora cê ataca, só que cê vê quem eu sou Eu vou mostrar pro cê, ataco o que eu tô vendo Pra mostrar quem me se vão, já achei que vai desenvolvendo Por exemplo, aqui pra mim, não tá dando uma rixa Eu vejo um jacaré e na cara lagartixa Porra né DJ, que beat do caralho Mas tudo bem Aqui eu não caio, beat trava, mas eu não Por isso vou na sessão Vim da selva, eu sou leão E aqui eu mostro minha função Nessa cê fica no chão Acabou? Ainda não Então volta agora mano Eu que imponha a condição Que imponha o que? Meu rap aqui eu te espanco Aqui eu vejo um tecido e dentro dele eu vejo um frango Ô mano, eu já cheguei aqui fazendo a rima Fritando sua mente a cada vez que eu elevo o clima Expectativa de fatality de MC Ninguém gritou cuzão, porque ninguém quer você aqui Essa aqui é a verdade, independente é o que? E só os seus fãzinhos que na batalha curtiu cê Ninguém me queria aqui, tudo bem, tá normal Ninguém me queria lá e também não no nacional Mesmo assim eu cheguei, mesmo porque eu sou folgado E agora eu te amasso e acabo com esse frustrado Eu imagino você com seu filho um castigo na moral Fica na sua boca hein, eu fui pro nacional Eu? Não, cê foi pro nacional, aqui é sagaz Desculpa de 10 anos, mas cê foi 30 anos atrás É, e todo mundo aqui gritou agora não tem boi E o mais engraçado é que geral que gritou ninguém foi Tá ligado? Então é isso que eu te diga no momento Vocês todos compartilham aqui do mesmo sentimento Quem falou que a meta é nacional nessa batida Minha meta não é a batalha, minha meta é mudar vidas A verdade meu truta, o rap eu vou assim Eu sou internacional, o Brasil é pequeno pra mim Ui, momento hip hop salvador de vida Então começa salvando a sua aqui nessa batida Tá ligado? É isso que eu te digo Sua rima é contraditória e pra você Aqui não tem escapatória Você tá perdendo aqui, cê me destrói Cê vai acabar com a sua vida ou com a minha Com essa cara de playboy? Aí ô mano, cê sabe, eu vou dizer Na esquina, cê foi roubar o cara E o cara roubou você? Eu não fui roub... Aí eu acho que as final tem que ter mais round, véi Tem que ter mais round, tem que ter mais round Ah, moleque! Meu Deus do céu! Ô, faz uma final com mais round aí, Bob E agora, terceiro? Não, faz um terceiro aí com... Quantos que é o bate-volta? É três? É três voltas? Não, é quatro voltas de três anos Faz uma seis aí, só essa, véi Ô, 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 ô É quatro, não, é quatro menos Acaba muito rápido, véi Tem que fazer uma seis pra ter mais rima, véi É as batalhas que são assim, né, cara? Segue o padrão aí, meu pai Não, tem que fazer uma com mais rima, véi Tem que fazer uma com mais rima, viado Não, véi Não, viado, porque... Na minha opinião, o bagulho acaba muito rápido, véi Não, então, na hora que tá pegando o corpo, né, véi Porque começa o assunto, aí cê responde Aí quando o assunto tá no ápice, acaba, véi Pois é, mano, véi Tá ligado? Mas é por isso que cê tem que dar o máximo nas quatro primeiras, véi Porque depois já... É isso mesmo, né, parça Tô falando a moralzinha Aê! É terceiro round, DJ! Obrigado, meu parceiro Bora É nóis, papi Ímpar Cê começa... Caralho, eu ganhei todos empolpar nessa porra hoje Aí, papi, cê tá fudido, véi Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Essa é a história do ano que deixava O ano já deixava, o ano já deixava Será que vai acender? Vai morrer, eu vou matar Vem BH Eu só vejo você falando quanto você é foda e tá aqui E eu entendo porque aqui agora eu cresci Só que independente eu vou falar, eu não rimo só por mim Por quem me ajudou a chegar Aí de novo esse papo, se foder Padre Macedo Rima porra aqui na hora agora e rima sem medo Eu já falei pra você como a verdade dói Desafiei rimar na hora e você me chamou de playboy Mas por que você pediu mais um round, seu retardado? Se eu chamei de playboy, você tá sentindo apegado? Ô mano, na verdade aqui eu vou na fé A verdade só dói pra verdade de quem é Mas é claro que eu sou, só não ainda eu tô maduro Porque eu nasci com a cara que eu ia ter no futuro Então entende agora, então você pode crer Enquanto você fala, meu filho também vai ter Você nasceu com a cara que você tem no futuro Eu vim desse meu passado pra tornar o seu obscuro Essa que é a realidade, aqui no momento Eu vim do seu passado, só que à frente do seu tempo Mas é esse o seu problema, mano, você não entendeu Se preocupa que o meu futuro acabou esquecendo o seu Então você tá ligado? É essa sem ladainha, cuida da sua vida arrombado Que eu tô com a minha O seu corre igual o meu, porque nós é verdadeiro A diferença entre nós é visualização e dinheiro Só que a verdade que eu tenho é dos meus karma E foda-se a de cem Meu rap tem minha alma A diferença entre nós dois é muito além Sua mente é fraca A diferença é que eu nunca julguei o livro pela capa Então você tá ligado? Aqui eu mando bem O dinheiro que eu tenho hoje, eu nasci sem Palmas pra essa batalha Vai, caralho Que batalha sinistra, família Que batalha sinistra Mano, aqui eu vi sangue de verdade, velho O pai tá desenferrujando, caralho Vai chegar, vai chegar Independente de quem seja campeão ou não Eu gostaria de parabenizar Cadê MC que passou por aqui hoje, certo, mano? Cadê MC que deixou sua alma Deixou seus versos Aí, Prado Você rima muito, tá ligado, pai? Moleque monstro Nunca tinha visto, não, parça Só tinha visto por vídeo Pessoalmente, como? Tá Tá aprovado, velho Tá aprovado Cê é louco E, mano Sem falar esse moleque aqui, velho De verdade, papi Mano, cê é muito, velho Rimou pra caralho Rimou pra caralho Hoje Faz barulho pro moleque aí Na humildade Cê é louco É por isso, mano Que, tipo assim, velho A gente tá sempre se renovando Tá ligado, velho Muita gente pede MCs novos aqui, mano Muita gente fala Ah, mano Batalha da Aldeia tem que dar oportunidade Pra novos MCs Realmente, velho A questão É que, tipo assim A gente chama quem a gente conhece, mano Quem tá mais próximo ali Então a gente tá recebendo várias indicações Tá ligado, mano? Pessoal Que vem mostrar vídeo pra nós Ó, esses moleque aí no desempenho Tal Vai vendo Então é isso, mano Enquanto a gente puder Tá dando mais espaço aqui, velho Infelizmente são oito MCs, velho Se fosse dezesseis, mano Você pode ter certeza Que tem uns quatro, cinco aí Que ninguém nunca viu aqui na BDA, mano Mas hoje foram dois aí Que, ó E um chegou na final, inclusive Isso é louco É, mano Foda Tá ligado? Demais, velho Demais Então, mano Como que estamos de votação? Galera de casa BDA238 Campeão Krauk MC Só porque o Kante não veio Porra Aí, eu quero agradecer Primeiramente ao Kante Por ficar em casa Tamo junto, Kante Fica em casa Aí, mas aí Deixa eu só dar um papo Tem a premiação em dinheiro, correto? Tem, tem Eu vou deixar a premiação Com o parceiro Papi Que chegou na final Lógico, você é louco É um lindo, mano Tá ligado? Parceiro veio de longe, mano E assim, independente do valor, mano É o seguinte, rapaziada A gente brinca A gente zoa aqui, tá ligado? Mas isso aqui é a vida de muita gente, mano A gente fala muitas verdades na rima Às vezes a gente perde ali um pouco aqui Mas saiu daqui Todo mundo é parceiro Pelo menos eu acredito Que seja assim da minha parte E tem que ser assim também E é isso, mano Se você tá em casa aí, ó Acompanha o moleque O moleque chegou na final Merecendo, rimando pra caralho Mereço demais É isso Tá ligado, meu parceiro? É o seguinte É o seguinte Vamos fazer um freestyle dos MCs aqui Ainda dá tempo Ainda dá tempo de você ajudar o papo Então, mano Já que a premiação vai pra ele Doe aí, mano Qualquer cortinha Um real Dois, cinco Dez Cinquenta Aproveita, mano Ó, o Pix tá em dor É, é, mano O Pix tá em dor Tá aí no chat Doe aí, galera Doe aí, mano Qualquer cortinha que vai ajudar pra caramba MC Aí, manda o Pix pro papo Nessa porra Manda, manda, manda Vamos lá Vamos lá O freestyle dos campeões Dos MCs aqui Vamos lá Muitos pox Eu lembro de tudo Que eu pisei Yeah E outro Muitos pox Dominando tudo Come again Yeah Muitos pox